Música Pode escutar o trono É um lixo, é uma praga Aquilo que eu falei em Floripa, eu achei um oásis musical Aqui é a mesma coisa de Olinda Agora esse negócio de mamãe passou açúcar em mim Me lembrou o Wilson Simonal Isso é doido, o Wilson Simonal Exatamente Quando eu era neném Eu não fazia nada Não era? É Mamãe passou açúcar em mim Eu era neném Não fazia nada Quando eu era criança Quando eu era criança Não fazia nada Não fazia açúcar em mim Exato Uma música legal É Agora a gente não é essa merda aí É Você falou Obrigado.